Divaldo, esse espírito protetor, esse anjo da guarda, ele está o tempo inteiro ao lado do seu protegido? Não necessariamente. Invariavelmente, esses espíritos abençoados pela evolução permanecem em verdadeiros núcleos de atividade transcendental. E sempre quando necessário, apresentam-se ou acorrem em defesa, em proteção e ajuda dos seus beneficiários. Não se torna necessário que esteja ali ao lado. Como se fosse um capataz. Porquanto para os espíritos, principalmente os espíritos nobres, a velocidade da luz é ainda menor do que a velocidade do pensamento. E assim que se faz necessária a sua presença, eis que eles apresentam-se com tranquilidade. Sem que necessariamente estejam todo o tempo ao lado, já que, da mesma forma que o nosso benfeitor espiritual, realiza outras tarefas.